No Tag de Volta e Rapaziada, vamos falar agora sobre alguns nomes que estão na mira do Grêmio. Tem alguns jogadores que já estão sendo especulados aí nos bastidores e eu vou falar de cada um deles para vocês. E Rapaziada, já vai na Betano, te cadastra lá, tu não vai te arrepender a melhor e maior casa de apostas do Brasil. Exatamente, confiável, regulamentada, com segurança. Então não perde tempo, vai lá, te cadastra, o link está aqui no primeiro comentário fixado. É só entrar lá pelo link e colocar o cupom no Tag que tu já ganhou o seu bônus de até mil reais. Então não perde tempo, cara, vai lá, tu não vai te arrepender. Também tem o QR Code na tela, é só colocar o celular e entrar lá e te cadastrar. Ah, jogue com responsabilidade e tu tem que ter mais de 18 anos, é claro. Rapaziada, vamos lá então. Vamos falar sobre esses jogadores que estão na mira do Grêmio, né? O Grêmio segue sonhando com a contratação de alguns jogadores. E tem uns jogadores aí que são um sonho um pouquinho distante, mas não impossível. Vamos começar então falando sobre alguns desses alvos que o Grêmio está apontando na mira. Vamos lá, lista de nomes que já foram especulados, jogadores que a gente já vai falar aqui para vocês. O primeiro deles é o Davi Luiz, exatamente, Davi Luiz é um nome que foi especulado aí no Grêmio, Davi Luiz. Porém, a torcida não gostou nem um pouco, né? O nome de Davi Luiz aí que foi ventilado é o nome de um jogador que, cara, a gente sabe o potencial que ele tem, né? Não potencial, né? A gente diz de longo prazo, médio prazo, a gente diz potencial pela sua carreira vitoriosa, por tudo que a gente sabe que ele já entregou no futebol. Ele tem 37 anos de idade e fará 38 já em abril agora do ano que vem. E, sinceramente, cara, sinceramente, Davi Luiz no Grêmio é um nome que foi ventilado, mas eu não contrataria. Eu não contrataria, tá? Eu sei que pode ser polêmico porque é um jogador que sabe da sua história, sabe da sua qualidade, mas é um jogador que também vive de lesões, né? Na temporada, pelo Flamengo, ele jogou aí metade dos jogos, 50%. E essa informação veio lá do Nicola, né? Mas eu acredito que essa não se concretize, tá, rapaziada? Então, Davi Luiz eu já descartaria, mas é um nome que foi aí ventilado, que está aí nos bastidores. Mas, pela pressão da torcida, pelo seu histórico, pode não acontecer, pode não vingar, né, este nome. Outro nome é... são de laterais. Primeiro, eu vou falar do grande lateral, que é o Wendel, né? O Wendel, que é o ex-Grêmio e que teria, sim, uma possibilidade de voltar para o Brasil e de jogar no Grêmio. Porém, para o Wendel vir, o Grêmio vai ter que desembolsar uma graninha. Não é pouca coisa, não. E o Grêmio já tentaria fazer com que o Wendel viesse antes de encerrar o seu contrato, que é na metade do ano de 2025, lá com o Porto. Então, o Wendel seria um grande nome para reforçar o Grêmio. Lateral esquerdo é a posição que a gente mais precisa hoje. Ele poderia assinar um pré-contrato, mas, como eu falei, o Grêmio não se assinaria em pré-contrato. Queria a liberação dele o quanto antes, para que ele consiga, de fato, chegar aí no início do ano no nosso tricolor. Então, essa é a grande informação, uma das grandes informações aí. O Wendel, que teria que se liberar lá do Porto para vir para o Grêmio. Também temos aí, então, outro nome. Temos o de Marcelinho. Cara, o Grêmio não me invente trazer uns caras assim, mano. Uns caras, sabe quem é Marcelinho, pelo amor de Deus, cara. É piada, né? É piada. Mas é um nome que apareceu também. Marcelinho da Chapecoense, lateral direito. Informação lá da Band. De que Marcelinho da Chapecoense seria uma opção para preencher a vaga aí, deixada pela aposentadoria de Fábio, que não vai jogar mais depois do final do ano. Então, o Grêmio está meio que desesperado para trazer algum jogador. Só que, pô, vamos lá, né? Convenhamos. Sai Fábio e entra Marcelinho da Chapecoense. Não, cara. Pelo amor de Deus. É outro nome. Está nos bastidores. Arthur é o outro nome. Rei Arthur. Muito caro. A informação que eu tenho dos bastidores é de que, sim, o Grêmio queria. O Grêmio tenta conversar, tenta ver. Teve, inclusive, uma primeira conversa. Mas a informação é de que, infelizmente, Arthur não desejaria jogar por menos do que ele recebe, por tão menos do que ele recebe por lá. Na Europa. E também, seria um valor que outros times europeus já estão oferecendo para ele. O valor que o Arthur pede, né? Que ele quer. Para vir para o Grêmio, ele teria que baixar muito o seu salário. Teria que receber ali um milhão, um milhão e meio. No máximo, dois milhões. Só que o Arthur não quer. Ele não quer receber menos. Mas o Arthur, ele quer continuar recebendo um valor alto. Ele ainda sabe que tem idade para isso. Então, não vai ser o momento ainda dele retornar. Ele tem 28 anos. Fez uma grande temporada passada pela Fiorentina. 48 jogos, dois gols, três assistências. E ele está ainda com o mercado lá fora. Ele está no auge da carreira na Europa. Então, ele sair lá da Europa para vir para o Grêmio recebendo bem menos. E depois que vem para o Grêmio recebendo menos e se não joga tão bem, sabe como é que funciona, né? Depois, para conseguir se restabelecer aí no mercado, é difícil. E o outro nome é o de Roger Guedes. Como é que é? Exatamente. Roger Guedes tem uma situação delicada. Ele tem um alto salário lá no Al-Hayat do Qatar. E é o principal jogador da equipe. Só que é um jogador que a gente sabe que ele tem um pezinho no Grêmio, né? Roger Guedes, sua família é gremista. É um sonho ainda ele voltar para o Brasil e jogar no Grêmio. Mas ele ainda tem um alto salário. Está no Qatar, está bem no Qatar. Então, é difícil. Mas é um nome que também entrou na pauta ali nos bastidores do Grêmio. Então, eu estou trazendo para vocês. Roger Guedes também entrou. Mas é um jogador dificílimo. Dificílimo do Grêmio conseguir trazer. E hoje, rapaziada, na verdade, hoje disputando Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo. É difícil o Grêmio disputar, hein? O jogador que vier para o Grêmio tem que querer vir pelo Grêmio. E claro, tem também a questão de que o Grêmio pode ter aí em breve muito dinheiro entrando. E o Grêmio vai ter que fazer... Vai ter não, né? Mas vai fazer uma grande contratação. Então, quem sabe essa grande contratação seja o Roger Guedes. Não sabemos. Mas, alguns nomes aí que eu trouxe para vocês. Quem vocês mais gostaram? De verdade, cara. Eu tenho medo dessa próxima janela. Estou com um pouco de medo. Mas, vamos ver o que nos prepara em um futuro. Tamo junto? Deixa o like. Comenta a sua opinião. Valeu, abraço. Fui.